A CIDADE NO BRASIL 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 Então, na verdade, também é uma fonte de estudo investidora para quem ele vai, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós voltamos aqui do segundo com a Maria Rita, porque está muito interessante o nosso bate-papo. Mas, enquanto isso, vamos continuar aqui com o nosso programa, pois vamos ouvir agora Jorge Plueiro, em viagem ao meu país, que vai para o Antimio Itaemê, lá na Reciciliar de São Paulo. Vamos lá. 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 Amém. 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 A sua vinda é este programa. Um abraço para todos que nos ouviram e continuem prestigiando as joias de Portugal. Ah, muito obrigada pelo comercial. E agradecida pela belíssima entrevista que me viu e esperamos que o vosso bem. Ora, muito bem. Vamos ouvir agora com Fátima Freira. Vira um copo, vira outro. Vira um copo, vira outro. Fátima Freira. Vira um copo, vira outro. Tentando aos confrontores. Vira um copo, vira outro. Vira um copo, vira outro. Vira um sonho e os caralhos. E é assim que a tua meia tem de ser, de todo o que são, de todo o que é ser, de todo o que se agarra, ao que se sente mental, no cenário de humanidade, a estudar o futuro lugar. E é assim que a tua meia tem de ser, de todo o que se agarra, do mundo se agarra, de todo o que se agarra, quando o meu corpo tem de ser, de todo o que se agarra, a partir da terra de teóra, do mundo se agarra, ao que se agarra, a escorrer, E no vosso fim se meceu Não é assim, vou lá entre tantas mães Que chalte do seu céu E no vosso beijo, dores de se agar Ao vento sentimental No semelho me habitar A chorar o porquê do lugar Quantas vezes ao voltar Na minha terra me mentir Ao dizer a todo mundo Que era bonito por aqui Não me curto como eu 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 E no vosso fim se agar Não me curto como eu A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? E vamos proceder ao seu senho Um novo disco estrangido também pelo seu ponto de Portugal Nós vamos ouvir Nuno da Câmara Pereira Em o Pago do Ladrinho e Namorado 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 Amém. 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 Quem nos canta agora é Fernando Manuel. E a música que nos vai cantar é Ré de uma paixão. É Ré de uma paixão. É Ré de uma paixão. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, eleva o amor, vai-te embora Uma flora que eu busco sempre em mim E agora, eleva o amor, vai-te embora 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 E agora, eleva o amor 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 Amém. 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 A nossa universidade nos levou no fim de semana para passear pela região. Fizemos um vítimo passeio por a Serra do Marão, pela região do Alto Douro, com muita dragança. Pelos vistos, por correr Portugal quase em todo o norte, não é mesmo? E quais as suas impressões da gente portuguesa e de tudo aquilo que você viu, Maria Rita? Porque você vai trazer essas suas impressões, eu tenho quase certeza, que isso vai lhe servir para o seu ministro, professora, não é mesmo? Sim, é claro. O povo não precisa viver. O povo honesto, franco, acolhedor. As portas não foram abertas para tudo, mesmo durante o período que a gente tinha um pouco antes, Fiquei um pouco depois, fazendo um pouco de turismo, de coisas maravilhosas, a madeira e o desprestígio. É um paraíso, é incrível mesmo. É um perdi-migé. E a própria Serra do Marão, como diz aquele médico e esse professor da região, Miguel Torna, é um reino maravilhoso. Exatamente. O Marão é um reino maravilhoso. E no Marão, nós temos praticamente um povo muito aberto para o grupo de leitos que falam de mim. Claro, nós somos assim, como já disse, tratados com honras de Estado, setos de Estado. E as impressões, com certeza, das cidades portuguesas, o modo de vida do tipo de agência. Um povo clássico, um povo ao mesmo tempo adesco, acolhedor, e essas oportunidades de ver coisas lindas, inclusive em esboias, em coisas que parece que nem todo turista vê. Voltei encantada com a filação de dente, com a cara vasta da gama. Parece que o turista fazia torre de Belém, mosteiro dos gerônimos, museu dos postos, que são coisas maravilhosas, mas sem outros atrativos. Exatamente. A Fundação Gulbenkian extrapola-se daquela nossa imaginação. Tudo aquilo que se fosse a imaginar ou seja, o museu da Fundação Gulbenkian. O que você fez de lhe prender mais atenção na Fundação Gulbenkian? Além da riqueza das obras de arte, da organização do museu, que parece que são vários museus, tendo em cada sala, de cada obra de arte, de cada povo, um processo com o qual nós subimos o dia, nós mesmos. Além disso, a parte estética, os jardins, os sartes, os bonecos de bronze, eu tirei fotos em alguns que parecem tão reais, que são pessoas. E você me falou aí que viu também uma coisa que normalmente turista não vê, que é o acaro vasta da gama. É, fica mesmo, lembra? Você se lembra? Sim. O vasto da gama fica um pouco retirado de uma pessoa. Eu não me lembro o bairro, mas o moço, o Bacuris, o Bacuris, o Bacuris, o Bacuris, eu estive elétrico saindo próximo ao Jerônimo, direto ao vivo. É uma coisa, sim, realmente indestrutível, mais exposta ao vivo, a palma e a clora na rícola. E tem os visores, os pais, que estuda sobre aquilo que está se vendo ao mesmo tempo. Então, na verdade, também é uma foto de estudo e de estudeira para quem ele vai, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós voltamos aqui do Cedinho com a Maria Anitta, porque está muito interessante esse nosso bate-papo. Mas, enquanto isso, vamos continuar aqui com o nosso programa, pois vamos ouvir agora os ordem primeiros, enviagem a luta e isso vai para o Antimino e para o Lê, lá na Ruta Silviário e para o Bacuris. A Ruta Silviário e para o Bacuris. Amém. 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 Tira um copo, vira outro. Tira um copo, vira outro. Dois portugueses cantavam. Um dia que saudavam. Não era uma hora de uma trava. Tira um copo, vira outro. Tira um copo, vira outro. Tira um copo, vira povo. Tira um copo, vira outro. Tira um copo, vira outro. A CIDADE NO BRASIL E o branco pouco importa, tem o sabor da partida. E o corpo branca é seu, o branco não nasceu, o branco é seu, o branco é seu, o branco é seu. E o branco é seu, 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 Ao dizer todo o mundo, que era feliz por aqui, não era um mundo como eu, não sabia de verdade, não era um mundo como eu, não sabia de verdade, não era um mundo como eu, não sabia de verdade, não era um mundo como eu, não sabia de verdade, não era um mundo como eu, não sabia de verdade, Hoje vamos ouvir o Grupo Da Vinci, numa canção vencedora do festival da FCP8, do nosso primeiro prêmio vinte por questão. Eles vão cantar o conquistador. Eu vou tomar a liberdade de ser assistido pela filha do Sr. Consul de Portugal, o Raquel. E eu vou tomar a liberdade de oferecer ao Sr. Consul e a todos os pais pelo dia dos pais hoje. Vou ler aqui rapidamente a letra que é linda. Era um mundo novo, um sonho de poeta. Ir até o fim, cantar na recitória. E ergueram orgulhosas bandeiras, viveram entre os de reira. Para mim, lhe poupéia. Vidas tão feias, foram os lunes a mim. Já que eu beijam, praia, bichal, angola, miçambique, gol e maçal. Ah, fui até o fim, já fui o seu sujeitor. Era todo um povo, guiado pelo céu. Olhou-se pelo mundo, seguindo seus giróis. Levaram a luz da cultura. Criaram laços de ternura. Foram lino e propéias. Vidas tão feias, foram os anos do amor. Foram dias e dias em beleza. Mil anos no mar. Procorrendo na estrada de estrela. A conquistada. Mil anos no mar. O sonho é que se me envelte Canta no vitória Viremos que os anos de vida Viremos que os anos de vida Foram mil e nos feias Viremos que os anos de vida Foram a fiel de amor Já fui ao Brasil, a gente não é boa do caminho Tô aí, mas só a tu e a minha filha Já fui ao Brasil, a gente não é boa E a minha filha, a minha filha, a minha filha E a minha filha, a minha filha A minha filha, a minha filha A minha filha, a minha filha O cicamus de pico A minha filha, eu vou não ser Meavam